O mutirão do Partido de Águas e a feira do produtor. Deixa eu falar brevemente sobre a feira do produtor. Ela está acontecendo a cada 10 dias, a prefeitura está garantindo o fornecimento das barracas, são 10, e nós não estamos ainda com 10 feirantes para ocupar aquela estrutura. Nós já conseguimos a liberação de energia, porque tem gente que precisa de aquecimento, de sanduíche, de pastéis, etc. Nós já conseguimos. E o que está acontecendo é assim, a comunidade não vai lá. Nós não estamos entendendo por que a comunidade não vai lá. Porque a comunidade não podia dizer assim, não, a gente não vai porque é muito caro, mas para ser caro, barato, para saber, tem que ver. É a única e ver. E olha, foram feitos os cartazes, o caro, a intenção, passou em todas as ruas. E aí Obrigado.